Você que está assistindo o VimTV Notícias, se liga só no recadinho que eu tenho para vocês. A VimTV segue as tendências digitais e está presente no Facebook, Instagram e YouTube, todas com o perfil arroba VimTV Rede. Então, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. E para aumentar ainda mais essa conexão, lançamos a nossa plataforma em streaming, a VimTV Play, onde você tem acesso exclusivo a toda a nossa programação. Isso é a VimTV cada vez mais perto de você. Hashtag tá na mão. E a gente continua falando sobre os animais. A convivência com os bichos sempre esteve presente na história do homem. Há mais de dois mil anos, cães e gatos acompanham o ser humano. Você vai conferir agora como que funciona o processo de domesticação e a relação com o homem, como isso acontece nos dias de hoje. Uma relação que começou na pré-história e que existe até hoje. O histórico de convivência do homem com o animal, além de antigo, vem se transformando. O convívio, que antes era marcado pelas práticas de sobrevivência, como a caça, hoje cumpre outras funções. Prova disso é o costume cultural de criar um animal doméstico, além das várias formas de cuidado existentes em clínicas veterinárias e pet shops. Os gastos com mercado de estimação ilustram como a proximidade entre animais e humanos se alterou a uma condição particular e muitas vezes de objeto. A última pesquisa divulgada pelo Ibope Inteligência sobre o assunto calculou que o Brasil poderia chegar a 5,92 bilhões nos gastos com animais de estimação. No ranking de faturamento mundial, o Brasil é o segundo maior mercado de animais domésticos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O convívio social entre os animais e o homem deve respeitar as características de cada espécie. O processo de domesticação hoje mostra casos de comportamento de animais instruídos por costumes do homem. Em muitos casos, as práticas humanas para criar e conviver com os bichos são nocivas à saúde do animal e ao equilíbrio biológico junto à natureza. Como respeitar as características do animal? Quais conhecimentos precisam ser levados em conta para criar ou conviver com bichos? Quais interferências humanas podem ou não ser feitas nos animais? A Lei 9605 de Crimes Ambientais, estabelecida na Constituição Federal de 1988, regula os delitos contra a fauna no Brasil. A legislação abrange animais silvestres e domésticos, sendo nativo, migratório, aquático ou terrestre. Oito artigos regulamentam o que é ou não permitido nesta relação. As penas também estão descritas na Lei 9605. Siglas que fazem referência ao Judiciário podem deixar muita gente confusa. Mas não se preocupe, a gente te explica agora a diferença entre STJ e STF. O STJ, o STF e o... Não faço ideia. Eu realmente não manjo muito dessa área, não. STJ é Sistema Tribunal Jurídico, STF é... Sistema... Não sei, não sei. Um é o Supremo Tribunal de Justiça e o outro é o Supremo Tribunal Federal. A instância mais alta é o Supremo Tribunal Federal. STJ, Superior Tribunal de Justiça, é a última instância em âmbito nacional para causas e processos que já passaram pela justiça de primeiro e segundo graus. É composta por 33 ministros nomeados pelo presidente da República, a partir de lista elaborada pelo próprio STJ. O artigo 105 da Constituição Federal estabelece quais ações judiciais podem ser iniciadas e revistas pelo órgão, inclusive no julgamento de recursos especiais. É importante ressaltar que o STJ também é competente para julgar os processos dos Tribunais de Justiça Militar dos Estados. Esses casos não são de responsabilidade do Superior Tribunal Militar, como pode parecer à primeira vista. Já o STF, Supremo Tribunal Federal, é o órgão máximo do Poder Judiciário, composto por 11 ministros. Cabe ao STF julgar ações diretas de inconstitucionalidade, apreciar pedidos de extradições requeridos por Estado estrangeiro e julgar pedido de habeas corpus de qualquer cidadão brasileiro. E foi inaugurado na noite de ontem, Montes Claros, na Praça Dr. Carlos Vicciani, no centro da cidade, a ornamentação natalina, que conta com um presépio do tamanho real e iluminação. Tudo com a simbologia deste período em que se comemora e revive o nascimento do menino Jesus. Essa decoração foi realizada com o apoio de vários órgãos públicos e privados na cidade. Na ocasião, o arcebispo de Montes Claros, Dom Alberto Moura, fez uma bênção ao presépio. E essa edição termina aqui. Não deixe de nos acompanhar por meio das nossas redes sociais. Acesse VimTV Rede e também por meio do nosso site www.vimtv.com.br. Sugestões, reclamações, vídeos em caminho para a gente no nosso zap 99168888. A patrulha da VimTV vai até você. Até mais! VimTV Notícias Oferecimento Pit Stop Pneus O seu revendedor autorizado Michelin O seu revendedor Disneyland O seu revendedor